A estrada sempre possui Lincoln Falcão. O que acontece, eu quero que você esteja com ele. Michael Cutler é meu filho! Você o desistiu há anos atrás, e é um fato que você não pode mudar! Foda-se! Foda-se! Pela última vez, afastaram-me de seu filho. Você realmente acha que você pode fazer 10 anos em 2 a 3 dias? Um menino magoado demais para saber a verdade. O pai sempre disse que você era um perigo, e agora você está tentando me fazer um e eu te odeio por isso! A gente tem que começar em algum lugar. Pegue o dinheiro. Começa uma nova vida. Começa sua própria família. Você tem uma família. Desta vez, não vai haver retorno. The court is going to give him to his father unless Hawks can't support him. Lincoln Falcão tem uma longa estrada pela frente. The arm wrestling, world championship, competition. What are the odds on Lincoln Hawks? 20 to 1, pal. Real long shot. É um homem que nunca foi o favorito. You never had anything, so you have nothing to lose. This is over. I'm coming again. The world meets nobody halfway. If you want it, Lincoln, you gotta take it. Michael will never go with you because you're a loser. Over the top, man! Over the top! Não, não, não! Silvester Stallone, Malcolm, o campeão dos campeões. Transcrição e Legendas Pedro Negri